Para os últimos cinco anos, qual o novo comportamento ou hábito que você desenvolveu e gerou mais valor na sua vida? Meditação, de longe. Eu já tive momentos de meditar todos os dias, hoje em dia eu não estou meditando todos os dias, mas eu ter a ciência, eu ter a consciência de que se alguma coisa está me apasarando na minha cabeça, eu posso sentar um cantinho ali e eu vou resolver em meia hora, já é uma das coisas mais valiosas que eu aprendi na minha vida. Então, a meditação, para quem não faz, para quem estiver assistindo, para quem não faz, não é ficar no silêncio, não é calar a sua mente, é impossível calar a sua mente, é simplesmente aprender a observar a sua mente e não se identificar com aquilo que está na sua mente, entender que isso não é os seus pensamentos. A gente está há muito tempo na nossa cabeça, a gente pensa que, a gente acredita que o que está na nossa cabeça é fruto nosso, que é quem a gente é, e não necessariamente é. A mente é uma ferramenta, ela interpreta a realidade à sua volta e você pode criar um milhão de projeções na sua cabeça, de reflexos de coisas que estão ao seu redor, e que não necessariamente condiz com os sentimentos que você quer ter, ou com situações que você crê, então, conseguir se desvencilhar disso que passa na sua cabeça, te dá perspectiva, sabe? E te ajuda a lidar com questões que, às vezes, você passa a ter dificuldade de lidar. Então, a meditação, quanto mais você faz, quanto mais você faz, quanto mais você faz, você está fazendo repetição ali, né? Quanto mais você faz, melhor você fica, né? Então, hoje eu ainda utilizo bastante, assim, né, na minha vida, mas foi uma coisa que eu aprendi nos últimos dois anos, e fez bastante diferença na minha vida. Obrigado. É, eu participei de um... Eu medito todo dia e foi uma, com certeza, um dos hábitos, assim, que eu mais sou grato de ter iniciado, porque, como você falou, é uma malhação, e no iniciozinho você vai, porra, ficar desconfortável, tá? Você vai, porra, pra caralho, voz pra caralho, como é que eu faço pra segurar a onda desses pensamentos todos, mas você pode começando com um aplicativozinho pra guiar, te ajudar, 5 minutos, 10 minutos, aí passa pra 20, meia hora, 40 minutos, vai pra um retiro, vai pra outro patamar, tal. Então, é uma jornada que muita gente começa a meditar já querendo o outcome. Porra, vou melhorar minha vida, vou melhorar minha produtividade, tal. Mas se você olha com um olhar do processo, né? Exato. Minimiza esse olhar da punição e do que eu ganho fazendo isso, as coisas vão acontecendo. E são, no mínimo, 10 mil horinhas aí da vida, né? Pra você começar a masternizar, aí depois você vai pra outro patamar. E, realmente, é um tesão você ter essa prática na vida. Poxa, a galera, ah, não tenho 20 minutos. Caralho, como que eu vou ter 30 minutos de manhã? Impossível! Pô, meu trabalho, tá? Mas, não adianta. Esses rituais, né? Você vai, aos pouquinhos, trazendo pra sua vida, e eles vão fazendo uma diferença muito grande. E aí E aí Obrigado.